Mestre Pug, a bola está contigo, senhor. O que eu falei é para vocês se introduzirem. Eu vou falar na ordem que eu estou vendo aqui no Skype, porque eu não consigo ver pelo Twitch, pelo quanto. Então, as Ecos, como é que está o nosso querido Dom Escobar e o que ele está fazendo nesses últimos minutos de preparação? Fazendo. Eu não quero saber seus pensamentos, nem seus desejos, mas o que os três estão observando, caso ele esteja olhando para você? A Esther, o Luiz e a Amanda, enquanto eles se preparam, eles conseguem ver ali no canto, ajoelhado no chão, perto da porta, e em direção à porta, Dom Escobar, com um terço na mão, rezando, ao seu lado, no chão, tem a sua bengala, que nós já sabemos que tem uma espada dentro dela, ela está bem próxima à perna direita dele, e ele está rezando ali um Pai Nosso, alguma coisa em latim, Padre Nostra, está rezando, ele abaixa para pegar a bengala, e quando ele abaixa, mostra dentro da jaqueta que ele está usando, tem uns frascos, tem uns vidrinhos assim, dentro da jaqueta, com algum líquido transparente, translúcido, ele pega a bengala, bota um pé no chão e usa a bengala, bota o pé esquerdo no chão e a bengala na mão direita para se apoiar e levantar, e aí ele se arruma assim, e olha para os demais assim, como já convidando-os a sair da sala. Depois de já ver os dois lados de Amanda, o lado espiã e o lado secretária, que ela finge ser, vocês todos já conseguem mais ou menos diferenciar quando ela está no papel e quando ela não está. E agora parece que ela está nervosa, mas ela não está nervosa como secretária, ela está nervosa como a espiã. Ela está com o olhar mais centrado e você vê que ela aperta uma coisa muito forte no bolso, mas além disso, parece que ela está aproveitando do próprio nervosismo para se fazer mais convincente. O Dr. Lewis está encostado numa parede, sua pequena caderneta está aberta e ele está fazendo algumas anotações enquanto ele observa as pessoas em sua volta. Está dando aquela olhadinha, anotando alguma coisinha. Assim que ele escuta o padre falar então vamos, ele fecha sua caderneta, coloca dentro do bolso interno do seu paletó, coloca a caneta com a qual ele escrevia dentro do bolso e se prepara para sair. Seguinte, eu estou encostada na parede também, olhando fixamente para aquela foto e pela primeira vez durante anos me bate um remorso, um arrependimento de ter feito isso. Um arrependimento porque talvez seja por isso que eu estou aqui e eu olho assim para eles tentando imaginar um julgamento como que eles me tratariam se eles vissem isso em ação. Mas ao mesmo tempo isso foi necessário, senão nós não teríamos descoberto tantas coisas. Daí o padre fala, vamos, eu guardo também a foto, passo a mão no meu colar e vamos. Aquela passada de mão assim ou aquela esfregadinha? Exatamente. Ok. O Hannes, enquanto vocês estavam se arrumando, ele ainda estava de olho no Jorge, mas assim que você fala, vamos, não sei o que ele vira para vocês, o osso, o queixo. Não sei se eu posso oferecer alguma coisa para vocês se defenderem, mas acho que vocês pegaram tudo o que precisaram. Eu posso desejar sorte, não que eu acredite muito nela. Todos os votos são bem-vindos nesta hora. É uma maneira de ver, de se ver as coisas. Bem, usem os comunicadores assim que vocês passarem por cada sala e vamos acabar com isso logo. Eu imagino pelo tamanho do gerador que se existir realmente uma entrada nas escondidas, basicamente, o subterrâneo será o gerador. Então, eu espero que vocês não tenham problemas. E aí, na hora que ele fala isso, dá um estalo no maquinário, assim, ele, vamos rápido, rápido, antes que eu não consiga arrumar a tempo aqui. E aí, ele sai correndo, assim, põe o jaleco dele com rapidez, pega umas ferramentas, assim, começa a mexer nos geradores que começam a piscar. Lembra aqueles geradores com bolhas de vidro? Começa a ser uma fumaça, assim, começa a acontecer, olha o negócio, falando, aí, o seguro não cobre. E é isso, aí vocês vão apertando o cinto, segurando a bengala, apertando os colares, mas a única coisa que resta para vocês é aquele barulho da porta que vocês estão começando acostumados quando as travas hidráulicas são liberadas para vocês abrirem. é só para relembrar, assim, a entrada do subterrâneo, seguindo esse mapinha para a esquerda. Teoricamente, vocês têm que chegar na sala de Otibar. Ah, tá. Isso. Era para lá mesmo que eu estava querendo ir, então. Aqui, que é para a esquerda. Vocês vão ter que passar por um corredor, ir para a conferência, depois do corredor, aí vocês têm vários caminhos, vocês vão ter que escolher qual os caminhos. A gente está na sala dos geradores ali na direita, né? Isso. Exatamente. E, aliás, abre, dá aquele corredor escuro e tem aquelas luzes falhando. Bem gostosinho. Eu tinha dado a minha arma para o Beholder, né? Antes de a gente entrar na sala. Eu lembro que sim. Eu me cedei para alguém a arma. É. Acho que foi para ele, então. Senhorita Bandra, não se preocupe com o Lewis. Ele parece ter alguma prática no uso desta arma. Vamos, vamos seguir adiante. Eu tenho um pouquinho mais de prática, mas tudo bem. Vamos, então. Disto, eu não tenho dúvida. Mas é melhor a gente se afastar um pouquinho mais primeiro. Mas, porque essa arma tem algum perigo dela não funcionar, alguma coisa assim que a gente deva saber ou não? Não. Não que eu saiba, não mais que qualquer arma. Sempre tem uma chance de uma arma ricochetear, né? Mas é só cuidar direito dela que isso diminui as chances. Bom, então vamos. Não vamos perder tanto tempo aqui. É, vamos seguindo. A gente segue para frente, aí a gente volta para a sala de conferência, né? O Jorge, o NPC gato, está com a gente? Não, ele ficou machucado. Ele estava machucado, né? E o Pug estava mutado, né? Sim. Não, ele ficou na outra sala, lembra? Que até fiz um curativo nele. Estão dizendo que a arma veio para o padre. O padre, o padre é ex-militar. O padre sabe usar. É porque tinha duas. Foi para o padre, eu acho, hein? Tinha as duas armas do Jorge. Uma estava comigo, que aí eu entreguei para o Lewis, e outra ele deu para você dentro da sala. Eu acho que foi isso. Então, então eu estou armado. me corrijam se eu estiver errada. A única certeza que eu tenho é que não está comigo. Não, pode deixar. Eu sei usar, eu sou ex-militar, vamos nessa. GG. O senhor manco, gigante, feio mesmo. Dois metros e dez, manco, da perna direita e armado, cara. Espada numa mão que é a bengala e a pistola na outra. Vamos lá, eu estou assim mesmo. Preparado, preparado. Esse padre aí é clérigo. pistola na mão esquerda, mão direita também. Na verdade, é o contrário. Eu soltou o spell na última sessão sem querer, se for pensar. Tem essa. Beleza. Então, vocês estão se aprumando. Amanda, você queria falar com o Lewis? Ah, é. Eu, Lewis. Sim, diga. Eu te entreguei minha arma, certo? O Lewis dá tipo uma batida assim, e de repente ele nota eu tinha até esquecido que você estava comigo. Que bom que você está me devolvendo agora, então. Aí eu vou botar assim na minha... Certeza que você fará melhor uso do que eu. Não é à toa que eu estou aqui, não é mesmo? Aí, vamos continuar aí. O padre chega do lado do Lewis e da Amanda, e aí ele olha assim pro Lewis e fala, Lewis, aprenda uma coisa. Você é psicólogo e gosta de entrar na mente das pessoas, a melhor maneira de entrar na mente das pessoas é com a pistola dessa. Continua mancando. Beleza. Assim que vocês chegam no... na sala de rango, né? As egos. Joga um The Dance. assim seco sem nem pedir nada? Eu pedi um The Dance. Pagar um jantar, né? É, nem um jantar antes, cara. Eu sou especial e tudo mais. Um! Um! Será que quer dizer isso? Nossa! O que será? Tem que descobrir jogando. Enfim. Mas, número baixo nesse jogo é bom, né? é, né? Ah, é, excelente. Né? Né? Excelente. Enfim, vocês voltam para a sala de conferência que vocês tiveram um certo problema. Vocês lembram, né? Vocês saíram correndo e fecham a porta na cara de quem vocês descobriram ser o zelador daqui que tá um pouquinho problemático. Verdade. Hoje a pouco. E, quando vocês chegam na porta para abrir, né? Para a sala de conferência, vocês veem ainda aquelas manchas de sangue, assim, perto da porta, assim. Aí eu pergunto o que vocês fazem. Será que ele está aqui ainda? Parece que não. Eu vou dar uma olhada atenta e entrar e pisar primeiro na sala, entrar primeiro. A porta está fechada ainda, não está trancada mais. É. Mas é aquela porta hidráulica, né? Você tem que ir e aí abrir, assim. Por isso que ele não entrou. Bom, eu vou, então, bater a minha mão na porta para fazer barulho. Para ver se tem alguma resposta. Tá. Como a porta é espessa, eu vou... Teria que bater com alguma coisa, né? É, não. Esse é o de menos, mas eu vou pedir um teste de ouvir, assim. Você vai ter que se concentrar e tentar ouvir alguma coisa pelos erros que vão surgir disso aí. Então, pode fazer um teste. Mas a gente vai descobrir. Você usou qual verdinho? É. Ah, então beleza. O verdinho é o que a gente precisava. Enfim, a porta é demasiadamente espessa e você não ouve nada. Mas pelo menos você sabe que você sentiu, assim, não, por essa porta não vai dar para ouvir. Entendi. Não dá para saber se está tranquilo. Você tem a consciência que você não consegue ouvir, né? Não é que você não viu nada. É, eu vou virar para eles e dizer isso mesmo. A porta é muito espessa para ouvir se ele ainda está lá ou não. A gente pode arriscar. A não ser que vocês tenham uma ideia. A porta tem alguma fresta por baixo, mestre? Não, jamais. É, pode segurança, tem que abrir com bastante barulho, sabe? E aí, puxar, é lento. E aí, vocês conseguem ver o que tem do outro lado. Bem tranquilo. Vai fazer barulho quando a gente estiver abrindo, né? Indemasiado. Caralho. Eu pego, eu pego a minha bengala, né? Levanto ela assim, pego ela no meio e bato com o... o cabo, o handle, né? Com a manopla da bengala. Eu bato com ela, que é de metal, eu bato na porta, assim, de lado, assim, tem, tem, tem. E aí, presta atenção se alguém vai bater na porta, se atraiu alguma coisa. É, como a Blue tinha avisado, a porta é muito espécie. Obrigado, Meliante, tamo junto. Quê? Ah, o nick dele. É o Meliante. O cara paga e você xinga o cara, velho? É, porra, Zé, tá xingando os subs agora, não quer ganhar sub, rapaz? Não, não, é o Meliante 2. Meliante 2. 2 e 1 ainda. Tamo junto, Meliante. É porque devia ter o Meliante 1, né? Devia ter o Meliante, o Meliante 1, no Meliante 2. Tamo junto, Meliante. Vou fazer um tweet. Esse é o único caminho? Temos que passar por aqui mesmo? Literalmente o único caminho. Então, tem jeito. Quanto tempo que a gente ficou na sala lá com o Hans? 20 minutos. Além do tempo da conversa, uns 20 minutos. Desde que a gente largou o zelador aí, quanto tempo se passou? No máximo meia hora, 40 minutos. Não dá pra saber direito, assim, mas no máximo, isso. não deu uma hora. Bom, de qualquer forma, ele deve estar machucado ainda. Arma na mão. Preparado, senhores? Nós vamos ficar aqui conversando até o gelador explodir. Bem colocado. Vou pegar a mão e começar a girar. Eu saio do caminho, tá? Dou uns dois passos pra trás. Eu também acho que eu fico melhor. Ou do outro lado. O padre tá com a bengala no chão pra dar uma firmada, pistola apontando pra fresta na porta assim que ela abrir. E eu tô abrindo. gira, né? Aí faz aquele barulhão e começa a puxar. Ela é definitivamente uma porta que vocês quatro não deveriam conseguir abrir, mas o mecanismo dela quando vocês puxam permite que vocês abrem até com uma certa facilidade. Uma pessoa só, por mais fraca, que eu acho que seria até o padre de mais de idade, ele conseguiria abrir a porta sozinho. O problema é pra fechar, tanto que vocês tiveram até problema pra isso. Às vezes, eles estavam fugindo do cara. Vocês abrem a porta, a primeira coisa que vocês notam é que, diferente da última vez, as luzes aqui não estão piscando, elas estão apagadas. Tá? Completamente escuro. Tá? Tipo o fundo do quarto da câmera da Luísa, assim. Só que, tirando a Luísa, que tá quase a iluminada. Então, assim, dá pra ver contornos dos móveis. Mas, assim, sabe, se não tiver uma fonte de luz, vocês vão ter que andar com as mãos tateando pra não tropeçar ou esbarrar em alguma mesa, algum dos móveis que ficam virados pelo lugar. E aí, vindo do Dungeon World, eu pergunto o que vocês fazem? Bom, como uma espiã, assim, é plausível que eu tenha uma mini lanterninha? Isso existe nos anos 30? Nem sei. É plausível, né? Tirar, assim, então, da minha bolsa. Uma lanterninha. De boa? Tranquilo. Beleza. Faz bastante sentido. Não esperava nada menos que isso, senhorita Blue. Que bom. Talvez, por causa das novelas de rádio, você esperasse que ela tirasse um batom ou caneta, que fosse uma lanterna. É uma caneta. É uma caneta. É uma caneta? É uma caneta. Parece uma caneta. É. Mas assim, eu tenho outra caneta, mas a outra caneta tem veneno. Tem que ver se eu pego... Tem que ver se eu pego a certa. A caneta certa. Espinha veneno no olho. Ela pega um aparato, uma lanterna, e faz uma iluminação discreta. Ilumina, só que como está muito escuro, aquela luz de light, a penumbra, aquela forma, já ajuda muito. Vocês conseguem discernir onde estão os móveis, vocês conseguem andar sem mais problemas, mas algo... Ouvido ligado, mestre. Estou ligadão nos arredores. Padre sense, né? A melhor skill de todos os RPGs. Escutar. Sim. Exatamente. Muito importante. Vocês todos não escutam absolutamente nada demais, a não ser a respiração de vocês e os passos, a roupa se esfregando nos corpos de vocês quando vocês se movem lentamente. O cheiro ainda é muito pungente, aquele cheiro de morte porque tinha um corpo aí. E esse meu discurso é importante porque tinha um corpo aí, esse corpo não está mais presente. E vocês notam isso. Tem algum rastro de sangue no chão para ver se ele foi arrastado? Tinha que chegar mais perto de onde estava o corpo. A luz não é tão forte assim. Estava no meio da sala, né? O corpo dela. Mais ou menos, mais ou menos. Estava no meio dos meses. Vou me aproximar. Vocês veem isso? Eu imagino que vocês vão seguindo ela porque conforme ela se distanciar, a fonte de luz vai se afastando. Vocês não ficam. Eu estou ao lado dela, tá? Estou ao lado dela. Não, mas é porque eu estou com a arma. Estou protegendo. Ela está com a lanterna e eu tenho a arma. Eu estou segurando a arma de uma forma que a lanterna ilumina onde a arma está apontando. E de você, Lewis? Eu estou no meio ali. Eu não sou o último da fila, mas eu estou logo atrás. Beleza. Você passa pela estéril, você vê que ela está segurando nervosamente o colar e como você é o psicólogo renomado, aliás, por causa da sua ficha o melhor do mundo, você nota que ela nem deve estar percebendo que ela está segurando o colar. Ela está segurando o quê? Desculpa? O colar que ela tem com força, assim. É como se fosse o guardião, o protetor dela. Você julgaria. Você se aproxima Amanda Brew e não só realmente tem rastro de sangue, como se o corpo tivesse sido arrastado na direção sul, exatamente para onde vocês têm que ir, aliás, como você nota algum padrão na mesa onde ela estava. Como se alguém tivesse montado, desenhado, rabiscado alguma coisa no meio da sujeira que está lá, assim. Eu vou tentar reconhecer o que é. Você põe a lanterna mais na cara, assim, a luz do ambiente diminui, porque ela foca bem na mesa, e aí você nota que com sangue está escrito quatro novos amigos. E aí você lê com essa voz, porque eu sou escroto. Mentira, escreveu cinco novos amigos. Tem o Jorge, né? Jorge. Jorge Michael. Jorge na floresta. E o sangue, ele está grosseiramente indo para o sul, assim, tem um rastro claro, assim, sem nenhuma intenção de disfarçar. E, assim, na verdade, pelos ferimentos que ela continha, pelo sangue que ela tinha, nem era para ter tanto sangue. Mas, enfim, é isso. Porque ela já estava meio coagulada, já estava vazada, já tinha vazado para o marido sair dela. Bom, parece que ele foi naquela direção, na direção que a gente tem que ir. Se é a única direção, nós também vamos, né? Uhum. Vamos, bora. Bora, partiu, segue o monte. Partiu, é. Prepare. As coisas vão ficar mais fáceis daqui para frente. Vocês chegam. Olha, gente, eu vou fazer um corte, porque se eu for fazer isso toda hora, vai ficar, eu acho chato, a não ser que vocês queiram. eu toco o bonde. É, como vocês vão para o corredor, vocês ligaram o comunicador, falaram com o Hannes, mas abriu, fechou, tá? Vai ter toda essa sequência. Então, eu não vou nem descrever isso, chat, mesma coisa, toda hora que eles entrarem de uma sala para um corredor, as portas vão se fechar e vão se abrir. Só para ficar claro. Então, vocês fazem todo o processo, abrem a porta, tem um corredor, esse corredor, diferente dos outros, não tem portas nas laterais, é simplesmente um corredor até que curto, até que seus 5 metros, bem espartano, só construção, só pedra, só estrutura, as luzes piscando, e a outra porta no fundo do corredor, Luisa joga, nesse caso, unicamente, a Luisa joga um D10. Um D10. É. E na sequência, você vai fazer um teste de visão. De visão? Tem, eu acho que tem aqui. 4, beleza. como é que eu faço isso? Como é o nome? Eu lembro que tinha Spot Hiding. Spot Hiding. Ah, Spot Hiding. Aham. Acho que... Nossa, meu é lixo. Acabaram meus skills na hora de fazer ficha. E? É. 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 Você quase passou, na verdade. Mais ou menos, né? Pô, era 25? De 87? Enfim, vocês vão seguindo. Quando você vai abrir novamente a outra porta, que, teoricamente, vai pro uma purificação, provavelmente, porque esse corredor, teoricamente, leva pros dormitórios. e pra La Médica, você gira a... a... essa roldana, né? Essa maçaneta gigante. E você vê que você rompeu alguma coisa. Parece que tinha amarrado um barbante ou um fio de nylon. Na hora que você vê isso, vocês três veem a Amanda olhando, assustada, pra cima e chovendo coisa nela. Assim, pá! A lanterna que tava na mão dela cai, se apaga. Isso que caiu nela afagar tudo e faz um barulho, tipo, pfft. What? Ah, eu conheço esse barulho. Provável. É... O que que... Como é que é a sensação? Isso, a lanterna... A lanterna... A sensação é pegajosa e gordurenta, assim. E bem... Cara, parece que caiu uns bifes em você. Ah, tá. Eu vou me afastar, assim, meio que cambaleia pra trás. Cara, imagina essa cena, tipo, piscando as luzes, Então, vocês veem flashes. Ah, eu vou tentar lhe... Ela levanta... Eu vou tentar lhe falar. É, a lanterna tá, tipo, embaixo desse entulho, assim, não dá pra ver direito, mas você vê que você tá sangrando, aparentemente. Tem sangue. Eu tô sangrando? É, apesar de você não sentir dor. Vou tentar pegar a lanterna e pegar a lhe baia. Aquele efeito de direção, né, de roteirista, de escroca, a luz fica aqueles segundos normalizada, provavelmente o Hans conseguiu dar aquele tempo de arrumação. E aí vocês veem no teto, a mulher que tinha sido morta, ela tá amarrada no teto, assim, com os braços abertos, e a barriga dela agora está aberta. As entranhas todas cobriram a Amanda Brooke. Ela vai perder um de sanidade, no mínimo, mas... Só um. Vão restar... Se ela falhar, ela vai perder mais que um. Vocês, se vocês falharem, vocês vão perder sanidade. Se terem visto, vocês não vão perder automático. Verde ou branco o dado que a gente usa? Nesse caso, é o verdinho que você jogou, né? Não é, Luiz? É, o verdinho. Awesome. Eu também rolo o meu, então. Easy. Achei que eu ganho a mão. Ele até provou pra ver. Eu rolo também? Nossa, Lulu. Que gostoso. Eu filei feio. Filei feio. Falei feio. Falou também. Quantos de sanidade você já perdeu a Amanda? E enquanto a... Dois? Você pode perder quatro, né? Acho que todo mundo pode perder quatro ou alguém cinco, acho. Eu rolo o verde ou o branco? Verde. O verde. O branco é só quando vocês têm vantagem e desvantagem. Eu tinha perdido dois, mas aí o Lewis trocou uma ideia comigo, eu recuperei os dois de volta. Ah, isso é importante. Isso é... Tá, então beleza. Porque não... Vamos lá. Na verdade, não, não. Na verdade, eu tinha perdido cinco, eu acho, ele recuperou dois. Eu tô com 42. De 45. Bem, enfim, depois a gente fez isso. É... O que aconteceu foi isso? Bem, no seu caso, Amanda, você vai jogar um D4, porque há limites, porque uma pessoa pode aguentar, principalmente quando chove em tranhas em alguém. E pode desencandear, desencandear, sabe aquela palavra que não existe? Uhum. Encadear algumas coisas. Relaiar. Cássio. Alguém vai levar um... Ai, meu Deus. Três de sanidade. Obviamente, a Stéria pede um de sanidade. No seu caso, Stéria, normalmente você estaria bem acostumada com esse tipo de coisa. Mas você ganhou a consciência que você está muito acostumado com esse tipo de coisa. E aí você coloca pirada, saca? Perder com um, então. Tá, perder três, né? E teste de inteligência, pra ver se você não tem uma... um ataque. A consciência. Você tem que fazer esse teste. Se você tiver sucesso, você compreende o horror que aconteceu com você e fica meio louco. Se você falhar, você se defende. Caraca, que feliz que a minha inteligência era 80. Espertou. boa. Boa. Entendeu bem que você... Nossa. Se você está um D10, o que é um D10? Você joga aí pra gente. Eu? Um D10? Ah, tá. É, falei. Por isso aqui, cara, que eu... eu vou falar uma coisa e você vai ter que interpretar isso durante um tempo, tá? Tá bom. Sete. Fugir. Cara, você vê aquelas entranhas em você, você não lembra... Você não está pensando onde você está. Você não está pensando em quem está com você, sua missão. A única coisa que você quer é fugir o mais rápido possível desse absurdo. Você tem que fugir durante... Né, durante... Eu vou jogar aqui, mas eu vou definir mais ou menos. Então, assim, como a Amanda vai reagir a isso nessa situação? Você quer fugir, você quer acabar com esse problema, tomando distância dessas entranhas. Meu Deus. Então, em você. Isso é muito importante. Bom, tá. Eu vou... Eu vejo isso, né, e, tipo, eu... Sabe quando fica entalado na sua garganta um grito fica entalado na sua garganta? Quando você está descendo de uma montanha russa, assim, você, tipo... Não consegue respirar direito. Aí eu vou cair no chão e eu vou começar a me arrastar para trás, assim, no chão mesmo, e, tipo, sem conseguir respirar direito e começar, tipo, me arrastar pelo chão, assim, sem conseguir ver nada e só indo para trás. Nesse momento que você faz isso, você vai indo para o chão? Quando você vai tocando no chão metálico e nas paredes metálicas, intercalando em cada toque, você sentir que as paredes estão ficando de madeira. Madeira antiga, o chão é de terra, você vê vigas de madeira e você vê membros de uma família mafiosa mortos na sua frente. Ai, meu Deus. e aí você sai desse surto. Algum de vocês está segurando ela pelo ombro. Quem? Eu estou segurando. Estou segurando. Estou abaixada na frente dela. Perdeu, Nilce. A mãozinha não contou. Não, está montado. Beleza. Ai, eu saí do surto? Não, você sai desse surto, você sente a mão da esterna no seu ombro, agindo conforme ela vai agir com você. Respira. Olha pra mim. Com calma. Com calma. Eu estou segurando mais ou menos o pescoço dela, o rosto dela meio que passa na mão assim, trêmula, e você sente as entranhas no seu rosto. Eu tiro, tá? Eu vou tirando esses resquícios de corpo dela pra ela ficar mais tranquila. Respira. Nós estamos presos aqui, alguma coisa está acontecendo, nós precisamos descobrir e nós precisamos de você. Eu vou botar a mão no chão assim, ainda é de madeira? Não, não. Tá normal. Tá normal? Eu vou segurar mais forte assim, tipo, na roupa dela e fazer a menção de tentar levantar. Você sente as pernas meio bamba, mas você consegue. Você consegue. E nisso, nesse roletor, vocês percebem que a porta está entreaberta. A única coisa que separa vocês da entrada é o mar de guts, de entranhas, sangue. E, cara, o fedor está misturado com carne já meio apodrecendo, sangue velho e fezes. Eu quero dar uma olhada pra ver se é um corpo só. é. Não, por causa das roupas você reconhece, né, pelos trapos, né, é provavelmente o corpo que estava da mulher que estava na sala de conferência. Mas já está cheirando mal? Sim, já está cheirando mal. E faz no máximo nem um pouco. Então não era para estar cheirando mal? Não. Eu dou uma olhada assim pra ver se tem algo a mais dentro do corpo, tá? Eu pego a lanterna assim e vou procurar alguma coisa. Eu vou também, tá, mestre? Eu também vou me ajoelhar ali e vou começar a fazer um exame aí pra ver o que fizeram esse corpo, enfim. É, assim que vocês começam a cutucar ele com a bingala, cutucar, a Amanda ainda está meio... É, eu estou, eu estou, tipo, tentando me limpar assim, tirar, sabe, eu tirei meu casaquinho, meu card, digo, aí eu tirei, assim. Como é que você está reagindo a isso? Eu? Eu não... Ah, tá. A gente está no completo escuro nesse momento, né? Tá menos escuro agora, porque, na verdade, a sala iluminou, né? Tipo, a luz ficou está... Acendeu lá. Ah, é, você falou que o Hans acendeu a luz. Ah, cara, eu começo, tipo, você falou que a porta da frente está como que você disse? Desculpa. Entre aberta. e ninguém está indo naquela direção? Não, não, eles estão começando a investigar o corpo. E a gente fez muito barulho aqui, correto? Ela caiu, teve todo aquele... Teve uns barulhos, sim, mas só a queda já fez um barulhão. Tá, eu vou lentamente em direção à porta que está entreaberta. enquanto eles estão fazendo isso. Lentamente. Cara, eles se estão fuçando. Para você, padre, o corpo está podre. Não devia estar, mas não devia estar tendo gás mágico também. Ah, beleza. Ok, ok. A fé em Deus te dá essa resposta. Ok, tá certo. Já você não está isso aqui. A ciência é só a padrinha, é só a padrinha, aquela coisa que existe. É o que você respeita e isso não faz sentido nenhum. Não tem nada que você consiga ver, obviamente, como você está nas piores condições possíveis, mas não tem nada a olho nu que identifique o porquê esse corpo está com 3 a 5 dias em estágio de decomposição. Ok. Tá. E não... porque não estava. Esse é o ponto. Tá bom. Você viu esse corpo. Originalmente, só que quando vocês estão começando a investigar e vocês veem o Lewis passando, eu imagino ele tipo, pondo aquela mão no ombro da Amanda para dar aquele apoio adicional, porque está apertado mesmo, ele tem que dar uma empurradinha. Quando você vai dar uma olhada na porta assim, você vê que é uma câmera circular com as duas portas mais normais, as portas curvas, é bem estranho assim, o design dessa sala bem exótico para você, só que uma das portas se fecha bem na hora que você... Você vê só aquela... aquela fechadinha assim, bem na hora que você olha, dá até uma travada inconsciente. Opa, desculpa, inconsciente. Tá. Na hora que você vê isso, parece que essa porta que se fechou é a porta que vai para os dormitórios, tá? Seguindo o esquema do mapa. Tirando isso, a sala em si não tem nada que chama a atenção. Ela tem luzes, spot, né, de luzes, uma coisa que vocês não tinham visto ainda, e não tem nenhum barulho, não tem nenhuma sujeira, não tem rastro de sangue, ela está impecavelmente limpa e branca. Mas esse fechar de portas, foi um fechar de portas eletrônico ou foi irregular como se alguém estivesse fechando? Não, é mecânico. É mecânico? É bem mecânico, deu para ver. Eu olho para cima em direção às partes, tipo, perto do teto, só para ver se você acha alguma câmera. Você não acha câmera, mas você acha escrito em sangue no teto. O que está escrito? Como psicólogo, você nota que a ideia era quem abrisse essa porta fosse a primeira coisa que vi se fosse isso. Está escrito em russo. Eu não falo russo, eu também não falo russo, eu falo espanhol, francês, latim, inglês, mas russo eu não falo. Eu só falo alemão. Será que eu falo russo? Deixa eu checar. Eu acho que você não falava, você não falava, você não se demitiu. É, isso é birra, primeira metade do século XX. Eu não sei russo. Deixa eu ver, não, não sei russo. É silírico, né? não tem não. É silírico, né? O alfabeto. Alô, Hannes, está na escuta aí, Hannes. Vocês veem, está escrito não vale, não vale jogar no Google. Vou jogar no, deixa eu ver se cola no chat, vou colocar no tweet, no chat do tweet, vocês têm que estar vendo, né? Mas vocês veem isso aí, se quem traduzir e falar aqui, eu vou achar onde você mora e vou puxar seu pé. Então, não avise para ele. Mas é para vocês saberem mais ou menos como é que visualmente vocês estão vendo a parada nesse alfabeto. O Metalflap também não coube. O Metalflap ele sabe 72 línguas. Então, não dá spoiler. Isso aqui é só para o grupo ver e para o chat saber o que eu estou... O que está aparecendo? O que você linkou? O que eu não vi? Não, eu postei no chat do tweet. Cadê que eu não vi? Eu também não. É o pug que... Eu estou lá como lembro do pug. Ah, o chat... Uau, aqui... Deixa eu passar de novo. Ah, porra. Isso está acontecendo faz dois dias. Ele desloga, o chat desloga. Alô, alô, Hunnis, está na escuta aí? Ô, Hunnis, de Deus, Hunnis, ô, NPC, está na escuta aí, NPC? Não, tem que voltar, né? A gente não estava com o comunicador com ele? Não, os comunicadores estão na parede. Ah, mas eu... Beleza, beleza. A gente já entrou na sala? Não, né? Não. É, agora está aberta, né? Está bem. Eu vou na parede falar com o Hunnis, então, pô, eu quero perguntar para ele se ele fala russo. Boa, boa pergunta. É uma rocha pergunta essa. É, porra. Claro que ele fala. Em alguns casos. E pior que ele fala, né? É? Hunnis. Ele fala sete línguas. É que esse cara é o cara que insistiu, né? Ele fala assim, e o que aconteceu? Vocês estão bem? Já estão me chamando? De novo? Ô, Hunnis, você fala russo? Não é a minha língua natal, mas eu conheço um pouco. Então, é o seguinte, vê se você traduz aqui sem ter esse troço aqui. Eu vou descrever aqui letra após letra e você vai falando aí. Vai noção aí. Esse C aqui faz parte da frase? Sim. Começa com um C maiúsculo e é só isso. Espaço. Aí tem uma letra que parece um A, que tem umas perninhas esquisitas. Aí parece que é H, E e M. Ok. Espaço. P, O. Aí tem um X aqui que parece um asterisco. Aranha? Isso, isso. Bem parecido. Eles estão nos entendendo. Tem aquele A esquisito, aí tem um E, tem um H, um N ao contrário. N é o contrário e um N é o contrário. Isso. É isso aí. O que você está mandando essa mensagem para mim? É que está escrito em sangue na parede aqui. O que? É feliz aniversário. Por Deus. É o quê? Quer dizer feliz aniversário. Por essa. Feliz cumpleaños. Alguém aqui está fazendo aniversário? Alguém aqui está fazendo aniversário? Isso é uma boa pergunta. Boa pergunta, mestre. Não sei que vocês queiram dizer que sim. Não sei. Vamos falar que sim só para trolar. Sim? Não, não. Não, pode sim. Aproveita. É a chance de introduzir mais essas coisas. Deixa, complica mais. Está bem simples. Então tá. Vamos continuar, então. Cara, feliz aniversário, velho. Eu vou pegar a minha arma. Minha mão ainda está tremendo, assim. Mas eu vou ficar analisando ela e respirar e começar a continuar. Alguns de vocês, vocês escolhem se pensaram nisso ou não, acharam essa frase infantil. E na hora que vocês pensaram infantil, vocês lembraram de criança. das crianças. E na hora que vocês pensaram em criança, vocês lembraram que tem umas crianças aí que não deviam. Mas sim. Tem algum evento histórico que seja comemorado ou esteja fazendo aniversário nesse dia de hoje, mestre? Dentro do seu conhecimento, não. Mas na verdade, sim. Está perto da data de chegar a uma das... Quer dizer, dependendo do culto cristão, existem já alguns cultos divergentes nesse ponto, está chegando perto da data da segunda ou terceira visão de Fátima. Se não me engano, a terceira visão de Fátima. Qual o nome da campanha, né? vocês vão ficar esperando nessa sala redonda muito tempo? Qual é a altura que está... que as coisas estão pintadas lá em cima de sangue? Cara, uma altura preocupante porque você não vê nenhum móvel aí e o teto fica facilmente, no mínimo, a uns três metros. O padre esticando a bengala talvez alcance o teto. Porque pular ele não vai. Alguma indicação de como a pessoa pintou isso no teto? Tem alguma cadeira, mesa próxima? Absolutamente nada. E as paredes não estão sujas. A única mancha de sujeira, né, é as palavras. As letras, né? Faz quanto tempo aquela expedição ou... desde quando eu saí de colônia? Putz. Não fez aniversário, não, né? Não, não, não. Não sei, a não ser que você queira. Se você quiser que tenha feito, pode ser. Vai até ser legal, provavelmente. Não quer? Não quer esse problema pra você? Não quero esse problema pra mim, deixa pro padre. O padre tá lendo aquele feliz aniversário bolado, assim, ele tá olhando pro teto, assim. Hoje é seu aniversário, padre? Você tá assustado. Não. Não é meu aniversário em si, mas... Eu já tinha tentado esquecer, mas isto é algo que vai me assombrar o resto da vida. Hoje faz anos, muitos anos, que algo terrível aconteceu na Grande Guerra e que na verdade foi o evento que acabou levando a me afastar da Grande Guerra e ele abaixo o hino não esperava esse tipo de coisa aqui. Não faz o menor sentido. na verdade, padre, se o senhor perceber, muitas coisas não vão fazer sentido, mas isso me parece um teste. Parece que eles pegaram um pouco de nós e está espalhando por aí para saber até onde isso vai nos levar, entendeu? Eu encaro isso como uma brincadeira de mau gosto. Eu acho que estamos, Esther, longe de uma brincadeira aqui dentro. Tudo que está acontecendo é qualquer coisa a menos uma brincadeira. existem pessoas sádicas, padre. Existem pessoas que se divertem com isso. O senhor ficaria assustado com o número. Vamos, vamos seguir adiante. Sigamos adiante. Temos uma missão a cumprir. Bom, eu ainda estava meio que do lado de fora, assim, eu vi muito por alto essa discussão que eles estavam falando da descrição do russo e do feliz aniversário e é assim que o padre fala de continuar a missão. Eu dou uma respirada forte e me junto a vocês para continuar. Eu entrego a lanterna limpa. Obrigada. Tem duas portas. Está escrito em sueco uma plaqueta o que é cada porta, mas vocês sabem invalevelmente para que lado cada uma leva. Uma leva para os dormitórios e outra leva para a ala médica. As duas salas teoricamente conectam ao quarto do doutor Otmar. o que vocês fazem? Recomendo irmos pela ala médica. Podemos eventualmente achar algo de útil lá. Concordo plenamente. Então vamos. Tem bastante sentido. Ou então podemos nos dividir e uns vão para o quarto e outros vão para a ala médica. O que vocês acham? Vamos, né, Scooby-Doo? dividir o grupo parece uma boa ideia agora. Sempre parece uma boa ideia. Eu acho melhor todo mundo ficar junto. Ok. vocês abrem a porta. O corredor que segue parece muito o que vocês a sala onde vocês estão é um corredor branco. A primeira impressão é que é de metal ou plástico até. Mas é pedra só. Está muito bem pintada, né? Muito bem invernizada, esse tipo de coisa. Mas as luzes são spots e elas estão bem claras, assim, bem... nada muito forte e é um corredor bem curto, tem dois metros apenas e tem uma porta normal, não tem uma porta hidráulica dessa vez. É uma porta de metal, mas não parece ser muito pesada e tem aquela janelinha em círculo. Mas, assim, na hora, na hora que vocês entram nesse corredor vocês já começam a perceber algumas coisas que são bem claras. Essa janela está embaçada ao ponto de já estar água condensando, assim, escorrendo, pela janelinha e vocês, mesmo com a porta fechada, vocês ouvem alguns barulhos. Barulhos tipo... de jantar. Jantar? É, tipo, faca no prato e comida sendo mastigada. está vindo aonde? Teoricamente, se o mapa estiver correto, da ala médica. Será que tem alguém normal aqui? Tem alguém jantando aqui. Eu quero me aproximar da porta e tentar me concentrar para ver se eu consigo distinguir o tipo de barulho que está sendo feito. para ver se eu consigo ver quantas pessoas tem na sala, se eu consigo identificar vozes ou passos de pessoas diferentes. Você vai passar pela Amanda, você pede licencinha, porque o corredor é um pouco estreito, e chega na janela embaçada tentando ver, discernir alguma coisa. Vou falar. ver e ouvir também. Sim, sim. Faz os dois testes na sequência. Lembrando, gente, quando vocês falham testes, podem pedir para a Miliano, mas eu quero forçar esse teste. Vocês simplesmente vão poder testar de novo, e eu sou obrigado a avisar vocês o que vai acontecer caso vocês falhem novamente, porque aí eu vou desgraçar a vida de vocês, eu só vou falar como antes. Para vocês verem se vocês querem. É tipo uma aposta. É, é tipo uma aposta. é lista, né? É. No verdinho. Sim. Primeiro lista. Ok. E agora o spot hiding. É, esse eu não tenho, é 25. É 25, normal. Né? Assim, como a porta fechada e a janela embaçada, você tenta limpar, mas você nota que ela está embaçada do outro lado. Não adianta muito. a maçaneta é normal, aquela reta, assim, de um lado para baixo e em todo mundo, e todo mundo é normal, não tem nada demais, assim, tem nada exótico nessa porta, só que você não ouve nada além do que alguém mastigando algum tipo de comida e eventualmente o som de coisas sendo cortadas e quando a faca raspa no prato, assim, sabe, quando está cortando a carne e pega no fundo, mas não consegue seguir nada, assim. É, uma pergunta, é, olhando pela janela, assim, dá para perceber algum sinal do gás? não parece que tem gás aqui, mas pelas propriedades exóticas dele, também não, não, você não, melhor não arriscar, é o que você passa com a sua cabeça, né? Tá, vou tentar olhar também, sei lá. Ah, desculpa, eu não avisei isso, quando alguém falha um teste de percepção, é porque não dá. Ah, entendi. Ah, ok, não é sempre a personagem da situação, Isso, exatamente, é aquele negócio, esses personagens são sempre uns fodão, só que às vezes o mundo fode, né? Sim, sim. mas é isso, e acelera um pouco também. E tem uma porta hidráulica, né, na frente, outra porta hidráulica? Ou é uma porta normal? Não, vou abrir e, olha lá, é porque assim, é mala médica, então assim, provavelmente essa construção vem do fato, esse design, essa arquitetura, vem do fato que, pô, é um lugar de possíveis emergências, não pode ter complicações pra você chegar aqui, tem o mínimo de complicações possíveis, então provavelmente, é o que você imagina, pra ver isso. O barulho de, não sei se eu posso perguntar isso, já que a percepção falhou, mas ele não fez essa pergunta, parece que é uma pessoa só? O som dificilmente é de mais pessoas, mas não, seria muita arrogância definir que é uma pessoa só. Tá. Vamos, não temos outra escolha. Beleza. Vou abrir a porta com tudo, então, já preparado. calma, 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 A gente ajuda. Cara, a Esther. Tem uma pessoa pra nos ajudar também. É, mas a pessoa está comendo. Parece que está meio alheia ao que está acontecendo. Na verdade, não. Ela pode estar presa, assim, sozinha. Ela pode estar sendo jantada, é verdade. Mas, calma, temos que pensar isso direito. Calma, calma. O que você acha, Lewis? Pra isso é discussão, o barulho para. Pronto, já... Fodeou. É isso que eu ia falar. Eu votava de a gente ir pelo outro caminho também. Nem acho, sabe. Acho que agora a gente já foi... Já foi isso. Detectado pela pobre pessoa que está do lado lá. Precisando de nossa ajuda. Porra, o maluco tirou quatro num The Sand. Tipo, Spot Hidden, isso. O cara fez tudo. É, eu vou fazer pra eles se afastarem. Um pouquinho. Aí a gente chega pra trás e eu vou apontar a arma pra porta. Assim que você aponta a arma pra porta, vocês ouvem um barulhão. tipo... E de gaveta fechando, sabe? Tch, 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 tch. Água. Tch, 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 tch. 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 Eu não acredito que eu esqueci o nome do cara, velho. É... Bem, eu não vou mostrar direito, mas vocês veem aquele ator que fez A Hora do Pesadelo, tá ligado? Evil Dead. Ah! Sim, deixa eu ver aqui. Isso, obrigado, Luiz. Também. Que fez o Ash, o personagem principal. É o Ash, exatamente. Mas ele é jovem, né? Ele é jovem. O Bruce Campbell. Isso, o Bruce Campbell. É ele, tá? Ele tá de jaleco, né? Na hora, vocês veem uma daquelas... Aqueles crachás do Dr. Holt. E ele tá pálido, se bem que vocês olhando um pro outro, vocês notam que até aí vocês também estão, porque, né, vão combinar. Ele tá com um jaleco branco, tá aqui, limpo, só que ele tá com um pano, né? Então, aparentemente, ele tava enxugando as mãos quando ele abriu a porta e ele... Dá uma travada, se eu lendo pra vocês. É... O que que você tava fazendo aí? Você sabe o que tá acontecendo? Não, eu tô preso aqui. Tem... Tem alguém aqui. Me mata os outros. Eu acho que é um zelador. Eu não me aboço. Eu tô com o Cout. Abaixa minhas armas. Estou assustando. Por favor. Segui. Eu já baixei, já. Ele segura o peito e começa a respirar. Assim. Você está sozinho? Você vê que ele olha... Sim. Há quanto tempo você tá aqui? Eu não sei. Parece dia, sim. Eu só quero ir embora. Você falou que ele tava limpando a mão quando ele abriu a porta? É, tipo, enxugando. Num pano? Enxugando. Enxugando. Quando vocês entram, né? Agora, pensem num... Naquelas salas médicas. Parece um necrotério, sabe? Quando você vê em filme. Tem algumas mesas de metal. Tem algumas gavetas. A gaveta de fundo, cara. Provavelmente não é pra isso, né? Mas é a impressão que dá. Tem um mini laboratóriozinho. Tem uns equipamentos médicos da época, né? Muitas válvulas ainda espalhadas. Mas, enfim, é uma salamédica bem padrão. Ele tá com o estetoscópio enrolado no pescoço, né? É bem classicão, assim. E aí, vocês entrando, vocês veem que ele tá bem mais pardo que vocês. Com os olhos, com olheiras bem profundas. E, externo, na hora, você nota que ele já tá com sinais de... De... Não anemia, mas... Tipo, de falta de nutrição mesmo, assim, sabe? Parece que ele come a dia. Tipo, a bochecha dele já tá um pouco funda. Ele tá com tremedeira. Tipo, não dá pra saber o que ele passou também, né? Mas, a impressão que você dá... Cara, eu posso te sentar, tá? O padre... Enquanto a Esther tá ali, o padre para assim, olha pra ele, aperta os olhos. E aí, ele começa a recitar uma passagem bíblica que lhe veio à cabeça na hora. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra. E ninguém os espantará. Aí, ele olha pra Amanda Blue, que ouviu isso, e fala assim... Deuteronômio, 28, 26. Já está nas escrituras, minha amiga. Eu pego o estetoscópio dele. Sente aqui, deixa eu te examinar. Não, não, você chega pra tocar nele e diz, não, não, eu tô bem. Eu só tô com fome. Deixa eu te examinar. Eu sou um médico, minha filha. Eu sei o que eu tenho. Você acha que eu sou um padeiro? Eu não preciso que alguém... Eu preciso sair daqui, eu preciso de comida. Eu tô morrendo de fome. Eu não como desde que isso tudo começou. O que você... Tem certeza? Porque a gente estava escutando barulhos como se alguém estivesse comendo aqui dentro. Antes eu estivesse comendo. Se eu estivesse comendo, eu não estaria com fome. Você tá batendo o prato porque... Ele olha e volta. Eu tô numa cozinha pra ter prato? Ô, ô, Pug, eu começo a abrir as gavetas, tá? Mestre. Eu começo assim a abrir as gavetas. Não, você passa por ele e ele... Ei, isso aqui é... É alamédica, não é liberado pra vocês. Ah, eu aponto a arma pra ele assim. Pode apontar. Já aponto a arma pro peito dele assim. É nome de Deus. É nome de Deus. Hombre, afasta-te. Daí eu abro a gaveta. Faça assim com o nariz pra eu troco a bengala na mão. Fica entre o caminho assim. Uma pergunta. Os olhos dele... Tá meio vermelho? A boca tá rosada? Tá. Então ele tava comendo. É, era ele que tava comendo. Só que o pano que ele tava secando a mão. Cadê o pano que ele tava secando a mão? Eu olho de um quadro. A Domi faz essas perguntas. Nunca... Nunca as fazem. Não, eu adorei. Nossa, tô até feliz aqui. Mas enfim. Toca. Você... Você tava comendo. Eu consigo notar isso. Eu não tava comendo. Tá rosada. Você tá comendo. Morrendo. Você tá comendo morto? Você tá comendo morto? Porque a gente tá preso no... No lugar. É. Dá uma hora ainda. Teoricamente. Uma hora? O quê? Dá uma hora. A gente tá... A gente tá preso aqui a uma hora e você tá reclamando de fome? Por que não comeu antes? Eu comi... Eu comi pouco no jantar. Aquela esbanjação de comida. Aquele absurdo. Mas agora... Eu não paro de lembrar. Aí você vê que ele coloca a mão na cabeça assim. Eu não consigo parar de esquecer. Eu não paro de lembrar. Os dias... Os dias de fome da grande guerra. Uma batata pra 15 pessoas. Aí ele cai de joelho assim. Aí ele... Ele abaixa assim. Não. Espera. E aí vocês começam a ouvir ele... Mastigando assim. O cara... Eu vou... Eu vou pegar ele pelo ombro assim. Aí eu... Cara, quando você pega ele pelo ombro, ele rega assim. Ele tá mastigando o próprio dedo. Eu vou... Eu vou... Eu vou arrancar. Eu vou arrancar o braço dele. A hora que você puxa, ele te morde assim. Nossa senhora. Iniciativa.